E é uma realidade e que cabe todo mundo. Sim, sim. Eu não sei onde que eu vi num curso que eu tava fazendo que existem 75 milhões, isso já deve ser mais agora, 75 milhões de pessoas na internet no Brasil. Uau. É muita gente. Boa, vamos falar em 10%? São 7 milhões e meio. Né? Se a gente falar em 1%, são 750 mil pessoas. É, né? É assustador, né? 1% das pessoas que estão na internet são 750 mil pessoas. E se eu falar em 0, em meio por cento, são 350 mil pessoas. Falando em números rápidos. Sim. Como que eu faço? Eu não consigo atender meio por cento. Eu não consigo, não tem como eu ou você... Não. Você já pensou o tamanho desse mercado, cara? É um mar, é um mar. É um negócio incrível, né? Incrível. As pessoas que você pode atingir. É ilimitado, não tem limites. Não tem limites. É um negócio impressionante. Beata-se. Eu não sei. Aí é tudo isso que você pode atingir. Obrigado.